Pai do Senhor, meus queridos, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, não sei qual vai ser o horário que você vai ouvir essa mensagem, mas eu creio que Deus vai falar o teu coração como falou o meu coração, a gente vai tratar nessa noite alguns dos deveres dos crentes, uns para com os outros, algumas coisas que nós devemos fazer com os nossos irmãos, a palavra do Senhor está lá no livro de 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 7, diz assim a palavra do Senhor, Ora, o fim de todas as coisas está próximo, serem, portanto, criteriosos e sóbrios e bem das vossas orações, acima de tudo, porém, têm de amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados, serem mutuamente hospitaleiros, sem murmuração, servir uns aos outros, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Amém, meus irmãos? Aqui a gente vai tratar, nesta noite, alguns dos deveres dos crentes, alguns dos deveres dos cristões, que nós temos que ter um para com os outros, porque a palavra do Senhor diz, ora, o fim de todas as coisas está próximo. Você já parou para pensar que a gente pode estar no fim de todas as coisas? Você já parou para pensar que hoje é o fim de tudo? Hoje pode ser a última mensagem que você pode estar ouvindo? Você já parou para pensar que esse final de semana que passou, foi o último final de semana que você foi para a igreja? A palavra do Senhor está dizendo, o fim está próximo. E aqui diz algumas coisas que nós devemos ter como cristões. Quer dizer, o fim está próximo, está aí já o fim. A gente vê o fim de todas as coisas que estão próximas. Vamos pegar aqui, isso aqui foi escrito mais ou menos há dois mil anos. Já se dizia que o fim estava próximo. Então, para a gente hoje, o fim está mais próximo ainda, porque já se passaram dois mil anos. E a palavra do Senhor diz assim, Seja criteriosos e sobres. Meu querido, minha querida, seja criterioso naquilo que é mais importante na tua vida. Aquilo que realmente você quer na tua vida. Às vezes a gente deixa as coisas do Senhor em segundo plano. A gente deixa as coisas de Deus para o segundo plano. A gente faz plano, a gente faz projetos, a gente monta um esquema de vida que a gente vai ter, a gente vai conseguir. E a gente não coloca o Senhor em primeiro plano. Qual o principal critério da minha e da tua vida? O principal critério da minha e da tua vida é o Senhor. Então, o primeiro critério da minha e da tua vida tem que ser o Senhor. Coloca lá, o critério da minha vida é 2023. O Senhor. O primeiro critério da minha vida. Vou buscar o Senhor. Vou adorar meu Deus. Vou glorificar o meu Santo Deus, porque Ele merece todo louvor, toda honra, toda glória. No final que a gente lê, eu diz lá. Para que tudo que a gente fizer, Deus, seja glorificado. Por meio de Jesus Cristo. A quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, a gente tem que ser criterioso na nossa vida. Aquilo que é principal para mim e para a tua vida. Aí, a palavra do Senhor ainda diz. É, acima de tudo, porém, tende amor intenso. Quer dizer, ame uns aos outros. Ame o teu próximo. O maior mandamento que a gente tem é amar o próximo como nós mesmos. É a gente amar aquele que está ao nosso lado. Aquele da qual a gente vê todos os dias. Da qual a gente conversa. Da qual nós encontramos na igreja somente aos domingos. Aquela pessoa que a gente vê na rua. A gente demonstra o amor. Não importa para qual a pessoa. Não só para a pessoa da igreja. Mas com todos a gente demonstrar o amor. Uns para com os outros. E a palavra do Senhor diz. Sede. Está aqui. Bem em vossas orações. O quanto você tem orado? O quanto você tem clamado ao Senhor? O quanto você tem pedido? A palavra do Senhor diz lá em 1 Tessalonicense 5, 17. Nós devemos orar sem cessar. Orar sem cessar é orar o tempo todo. E a gente está orando sempre. Orar sem cessar. Não tem hora para parar. Não tem hora para terminar. A gente começa e não vai parar mais. A gente tem que orar sem cessar. E todo o tempo a nossa vida tem que ser a constante oração. E a gente precisa orar uns pelos outros. Precisa clamar uns pelos outros. Eu oro por você. Você ora por mim. Eu clamo por você. Você clama por mim. Eu preciso da tua oração. Eu preciso do teu clamor. E é segundo o dom que Deus deu para cada um. É segundo aquilo que o Senhor deu para mim e para a tua vida. Tem aqueles que dobram o joelho para orar e oram duas horas de joelho. Tem aqueles que dobram o joelho para orar e oram meia hora. E tem aqueles que oram três minutos. Mas faz aqueles três minutos de coração. E faz aqueles minutos com amor. Deus não está preocupado com a quantidade. Não. Deus está preocupado com a qualidade. Esses três minutos de oração que você tirar para orar para mim. Vai ser bênção de Deus. Porque você está fazendo conforme o dom que Deus deu para você. Do jeito que Deus deu para você. Você vai orar. Você vai clamar. Nesse pouco tempo. Que é isso que você tem. E Deus vai ouvir a tua oração. Deus vai ouvir o teu clamor. Porque nós precisamos uns para com os outros. E a palavra do Senhor diz assim. Sede hospitaleiros. Está lá no versículo. Diz assim. Sede mutuamente hospitaleiros. Sem murmuração. Tem que ser hospitaleiro. Se você falar. Ah presbítero no Válvus. No dia de hoje. Sem murmuração. Sede hospitaleiros. Sem murmuração. Tem que ser. Não tem jeito. Não dá para murmurar. Não dá para entrar no acordo. A gente tem que ser hospitaleiro. Precisa tratar bem. Precisa cantar com amor. A gente precisa hospedar. A gente precisa dar o melhor. E diz assim a palavra do Senhor. Servir uns aos outros. Eu não vou ser servido. Eu vou servir. E a palavra não está dizendo aqui. Pastor. Tem que me servir. Presbítero. Tem que me servir. Servir uns aos outros. Quer dizer. Do mesmo jeito que você vai servir. O pastor da igreja. Você vai servir aquele irmãozinho. Que cuida da faxina da igreja. Do mesmo jeito que você vai servir. Um presbítero. Um diáculo. Alguém que você gosta da igreja. Você vai servir aquele outro irmãozinho ali da igreja. Quer dizer. Servir uns. Aos outros. Não é servir só. Quem é alguma coisa. Ou quem a gente acha que seja alguma coisa. Servir uns com os outros. Porque todos somos seres humanos. Todos necessitamos. Da misericórdia. E da graça do Senhor. Meu querido. Minha querida. Deus. O meu Deus. O Deus que você serve. O Deus que eu sirvo. Ele não faz. A servição de pessoas. E por que nós vamos fazer. E por que nós vamos pensar diferente. Não. Vamos servir. Uns aos outros. Porque o fim. Está próximo. Deus abençoe. A tua vida. Deus abençoe. A tua família. Deus abençoe. O teu lar. Deus abençoe. O teu emprego. O teu serviço. Se você não tem. Que o Senhor prepare. Mas que o Senhor te abençoe. Que nunca falte. A presença do Senhor. Na tua vida. No teu lar. No teu dia a dia. Porque o fim. Está próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.